E eu não falei que o suberbinha do Benja iria se dar mal e se deu muito mal? Vou trazer... Na verdade não se deu mal não, porra. Se deu bem, porque pro Benja, pro Benja ele tem que considerar isso uma honra. Ele tem que considerar isso a coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida dele, que foi vestir o manto sagrado, cantar o hino do Flamengo e na sequência no Poporri cantar Oh Meu Mengão. Porra! Um momento de felicidade, um momento único na vida do Benja. Aquilo, isso que eu vou mostrar pra vocês é felicidade, porque o Corinthians dele não dá felicidade pra ele. O Flamengo sim deu felicidade pra ele. Vou trazer pra vocês no vídeo de agora como tudo aconteceu, o desenrolar dessa história, dessa situação entre pilhado e Benja, o Benja que perdeu a aposta, vestiu o manto sagrado e cantou o hino do mais querido do mundo. Cara, vou trazer pra vocês, tintir por tintir, como desde o início, como tudo começou e aonde chegou, aonde o Benja pagou a aposta, tentou fugir, mas pagou a aposta, meu irmão. Então, ó, já vai deixando o like de vocês aí, galera. O like de vocês é muito importante. Vamos chegando daquele jeitão? Vamos fazer o certo? Vamos chegando daquele jeitão? Sentando o dedo no like? O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho? O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também? Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito Inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Vamos lá, meus amigos, sem enrolação, sem enrolação. Deixa eu trazer pra vocês aqui como tudo aconteceu. Como tudo aconteceu desde o início. O que que aconteceu? Como foi que aconteceu? Essa situação dessa aposta, onde quem propôs essa situação foi o próprio Benja. Foi o próprio Benja que entrou nessa furada. Foi ele que começou tudo isso. Foi o Benja que começou tudo isso. Olha só, aonde foi que começou essa situação aqui, ó. Vamos acompanhar. Aê, Thiago Asmar! Aê, pilhado! A parada é a seguinte. Chegou a hora da vingança. Quero fazer uma aposta com você. O Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. E é o seguinte. O Corinthians vai se classificar e você vai fazer uma collab comigo aqui no Instagram. Você vai botar a camisa do Corinthians e vai cantar o hino do Corinthians completo, inteiro. Fechou? E se acontecer do Corinthians perder, o que não vai acontecer? Olha só. Eu ponho a camisa do Flamengo e canto o hino e a gente vai fazer a collab nós dois no Instagram. E aí, pilhado? E aí, pilhado? Vai pipocar pra mim, pilhado? Chegou a hora da vingança, pilhado. Dessa vez, vai ser diferente. Vem, pilhado. Olha a carinha dele, né? Desde aí, desde aí onde ele começou essa aposta, foi o Benja que começou tudo isso. Sorridente. O Corinthians vai eliminar o Flamengo. E ele não parou por aí não, minha gente, né? Recente, dias antes desse segundo jogo aqui em São Paulo, ele já vinha com esse papinho dele, né? Ele já vinha com esse negócio que o Flamengo vai eliminar, que o Corinthians vai eliminar o Flamengo. Olha, se liga. Se liga. Anotar. Se liga. Domingo, hoje eu falei, pode anotar. Corinthians, vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. Domingo, hoje eu falei, pode anotar. Corinthians, vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. Pois bem. Ele falou essa parada na aposta e o Thiago Asmar respondeu. O Thiago Asmar respondeu o Benja. Sobre essa aposta. Dizendo o seguinte, vamos lá ver. Será que ele aceitou? Ah, pronto. Agora o Benja está todo felizinho com o Corinthians dele e resolveu fazer um desafio comigo aqui no Instagram. Ah, pilhado. Eu quero a revanche. Eu quero a revanche. Ou seja, já está lembrando da última derrotinha na final da Copa do Brasil. O que isso quer dizer? Que o Benja está engasgadinho. Está engasgado, tadinho. Aí falou, quero revanche. Porque agora ele contratou o Depay. Agora jogou bem contra o Fortaleza. Ele está se achando. É claro que eu vou pegar o desafio, Benja. Você jura que você acha que eu vou correr de uma coxinha? Já cansei de roubar o Vampeta lá na Jovem Pan. Agora chegou a tua hora. Vem. Vem com tudo. A poxa que ele pediu para a Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil agora semifinal. Se o Flamengo ganhar, que vai acontecer, como foi lá naquela finalzinha que o Benja está louco, que ele lembrou dela para me chamar para o desafio, o Benja vai vestir a camisa do Flamengo, manto, e vai cantar o hino. Aí se o Corinthians ganhar, não vai acontecer. Não aconteceu. Eu vou vestir a camisa do Corinthians e vou cantar o hino. Ele propôs esse desafio. Eu não vou correr. Pô, isso é muito bom, galera. A melhor coisa do futebol é a zoeira, é a brincadeira. E tem gente que ainda leva para a ignorância. Então, Benja, vamos nessa e você vai vestir o manto rubro-negro, tá assim? Vai. Vai cantar o hino. Vai. Desafio da pedra. Você achou que eu ia correr? Tá louco? Tá maluco? Achou que o Thiago Ajamão ia correr? Não correu. Não correu. E o Benja, além de apostar para cantar o hino do Flamengo, o Benja foi mais além. Foi mais além. Amostradinho, né? Amostradinho. Olha só o que ele propôs mais ainda para o Thiago Asmar. Bom dia, meu amigo pilhado. Tudo bem com você? Olha, eu sei que nós temos uma aposta em curso. E quem perder a vaga para a final da Copa do Brasil vai vestir a camisa. Eu se perder, vou usar a camisa do Flamengo, vou cantar o hino. E você se perder, vai botar a camisa do Corinthians, cantar o hino do Corinthians. E eu sei que o que é combinado não é caro, tá? Mas será que é possível você colocar na hora de você cantar o hino, assim ó, poropopo, que o passado é uma bandeira. Tem um presente, uma lição. Porque nós, torcedores do Corinthians, a gente coloca lá essa frase poropopo, que não está oficialmente na letra. Poderia ser, porque você sabe, né? Que essa aposta aí, dificilmente você vai ganhar. Então se você concordar, você dá sim para mim aí, ô pilhado. É nóis. Tomou, foi no poropopó. Tomou, foi no poropopó, Benja. E o Tiago Asmar não ficou calado não, cara. O pilhado não ficou calado sobre essa situação. E falou o seguinte para o Benja. Cadê? Deixa eu achar aqui. Cara, é muito rios desse homem. É muito rios desse homem. Meu Deus do céu, velho. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ai, cara. Esses dois são demais, velho. O pilhado não arregou. O pilhado não arregou. E respondeu o Benja. Deixa eu só atrás aqui, cara. Eu estava... Está aqui, achei. Vamos lá. Ah, pronto. Adivinha se o Benja, que agora está me tindo engraçadinho, comediante, não resolveu fazer outro vídeo para me infernizar com a aposta que ele fez, porque ele sabe que hoje eu vou estar transtornado com o Tite. Por sinal, Benja, pode levar o Tite para o seu Corinthians. Você não adora o Tite. Leva o Tite, pelo amor de Deus. Tira ele do Flamengo, pelo amor de Deus. E aí, é claro, o Benja agora está grandão, porque o Flamengo está algo patético. E aí, ele resolveu falar. Ah, pilhado, você poderia também, na nossa aposta, que você falou que fecha a camisa do Corinthians e canta o hino, colocar o poró, popó? Eu coloco o poró, popó. Eu sou sujeito homem, Benja. Eu sigo o que eu falo. Está postado ou está postado? Só que tem uma mudançazinha para você também. No hino do Flamengo, ao fim do hino, quando está no Maracanã, a torcida depois engata o Ó Meu Mengão, que é a música do Flamengo. Ó Meu Mengão, eu gosto de você. Ó meu Mengão, eu gosto de você. Eu sei que você morou no Rio, e você sabe. Então, eu canto com o poró, popó. Mas se você perder, você vai vestir a camisa do Flamengo, vai cantar o hino bonitinho e vai cantar o Ó Meu Mengão depois. Está combinado? Fala o que quer e o que não quer. Está engraçadinho, comediante, agora dura. Responde, vai. Bom, chegou na hora do jogo, chegou na hora da partida, e quem foi que se classificou foi nosso Flamengo. Nosso Flamengo que se classificou. E olha só o Benja. Na verdade, o pilhado. Lógico que não ia esquecer nunca, né? Não ia esquecer nunca. E já falou sobre a aposta, né? Flamengo se classificou. O pilhado falou o seguinte, se liga só. Eita, Benjamin Bach. Está treinando para cantar o hino do Flamengo com a camisa do Flamengo, meu parceiro? Está treinando, está treinando. Bruno Henrique tentou ajudar, Benja. Bruno Henrique foi expulso. Teve um tempo inteiro. Olha, 45 mais 20. Pelo menos uns 65 minutos. Cuar mais. E o Corinthians não virou, Benja. e vai cantar o hino do Flamengo com a camisa do Flamengo. Vai cantar o hino. Eu quero estar do seu ladinho. Vai ser amanhã. Futebol é zoeira. Hoje, agora. É isso mesmo. A gente se zoa, eu e Benja, a gente se adora. A gente tem respeito pelas torcidas adversárias. Mas vai cantar o hino. E olha, heróico para o Flamengo. Com jogador a menos desde o meio do primeiro tempo. Flamengo classificado para a final da Copa do Brasil. E eu estou louco para escutar, Benja. Como é que você vai cantar esse ano para mim, hein? Camisa do Flamengo. Vai ter que cantar. Ó meu mengão. Depois que foi o combinado. É, Benjamin Bach. Se prepara para viralizar. Deu o Flamengo mesmo com a menos. E eu estou louco para ver essa cena. Mas eu quero estar do ladinho. A aposta só vale assim. Tá bom, Benja? Beijo, meu amigo. Força. Porque você vai precisar de mais força ainda para cantar esse hino com vontade. Eu vou querer forte. Pois bem, cara. Aí foi desenrolando, desenrolando. E o Benja, cara. O Benja, simplesmente, teve a audácia de fazer esse vídeo aqui querendo correr da aposta. Já pensou? Apostou e querendo inventar desculpia para querer não cantar o hino do Flamengo? Não vestir a camisa do Flamengo? Olha só. Se liga. Fala aí, meu povo. Todo mundo está me cobrando aí da minha aposta com o Pilhado, né? Perdi, né? Perdeu, perdeu. E eu vou ter que... Teria, né? Que colocar a camisa do Flamengo e cantar o hino. Teria. Mas o Pilhado me ligou agora querendo trocar por 20 cestas básicas. Então, eu aceitei. Então, a aposta ficou nisso aí. A pedido do Tiago Asmar, meu amigo Pilhado, tá bom? O cara dele nem treme, né? Valeu. Valeu. É, valeu. Tá, valeu. E o Tiago Asmar, eu até mandei um WhatsApp para o Tiago Asmar, para o Pilhado, né? E logo depois ele postou isso aqui, ó. Se liga só, o que ele postou, meu amigo? Esse Benja é um brincalhão. Tem a galera já me perguntando, Pilhado, é sério que ele não vai cantar o hino? É óbvio que ele vai cantar o hino. Se ele não cantar, ele é um frouxo. Essa é a verdade. Então, essa lorotinha que eu pedi para trocar por cesta básica, se ele quiser cesta básica, ele dê uma cesta básica, mas canta o hino também do Flamengo com a camisa do Flamengo. Aí eu deixo ele fazer os dois. Com direito a homem e o Mengão, hein, Benja? Você esqueceu disso. É isso. Tem perdão para nada. Aqui não tem perdão. Ah, era, pai. Vou na sua jugular. Perdeu, perdeu, pai. Eu vou estar do ladinho dele, acompanhando. Agora, já, já. Olha como ele é palhaço. Olha, olha o sorrisinho dele depois. Tem nada disso. Tá zoando. Vai cantar tudo amanhã. Aguardem. Essa imagem vai explodir o Brasil. Vai cantar tudo hoje, agora, meus amigos. E o Benja já está com o manto sagrado. É, vamos acompanhar aqui, ó. Veja, meu grande amigo. Força, meu irmão. Força para superar esse momento tão complicado. Essa eliminação do Corinthians. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. E força ainda mais para cantar o hino do Flamengo. Ninguém mandou apostar comigo. Canta com a blusa que o Zico te deu. Vai. Quero ouvir. Aí, pilhado. Fazer o quê, né, mano? Perdi a aposta, vou pagar, ó. Olha, ó. Já tá aqui, ó. Aí, ó. Ó. Olha o manto sagrado aí, pai. 11 e meia da manhã, hoje, eu vou pagar essa porra dessa aposta. E perdi. Tem que pagar. Tem que pagar. Cuidado aí a mão de isso. Valeu. E não é que o homem pagou, rapaz. Vamos conferir juntos agora a aposta paga pelo Benja. Ele com o manto sagrado. Com o manto sagrado. Cantando o hino do Flamengo. Flamengo. E na sequência, ó, meu mengão, eu gosto de você. Se preparem. É agora. É agora. É agora. Vamos lá. Fala, meu povo. Bom, aposta é aposta. Aposta é aposta. Aposta é por pilhado, vou ter que pagar. E tudo em nome do entretenimento, da zoeira. Quem tem bom humor, entende. Quem não entende, o que eu vou fazer? Então, bora. Tem que cantar o hino. E depois tem que cantar a musiquinha lá da... Ó, meu mengão. Já treinou, né, Benja? Era isso quem tava apostado. Então, vou ter que pagar. Obrigado aí, Ramon Dias. Ficou lindão, ficou lindão, ficou lindão, ficou lindão. Todo mundo fica lindo com o manto sagrado. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre, eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata. Que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado nos Fla-Flus. É, uai, Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é vibra, muita vibra. Já pesou o Flamengo até morrer. Eu sou... Ai, meu Deus do céu, é a última que tem que pagar. Ó, meu mengão, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro, a alegria de ser rubro negro. Cante comigo, mengão. Acima de tudo, Flamengo, acima de tudo. Tá aí, pilhado, cadê essa porta dessa aposta aí? Obrigado aí, Ramon Dias. Héctor Hernandes no jogo da ida. Ontem não conseguiu ganhar com um a mais em casa. Obrigado, Ramon Dias. Sensacional. Aposta perdida, aposta paga. Aqui é o Alicó. Boa demais, boa demais. Bora conferir de novo? Vamos conferir de novo? Mais uma vez, mais uma vez. Lindo, cara. Lindo, 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 lindo. Aposta por pilhado, eu vou ter que pagar. Conferir de novo. E tudo em nome do entretenimento, cachoeira. Olha ele vestindo o manto sagrado, cara. Quem tem bom humor, entende. Quem não entende, o que eu vou fazer? Então, bora. Cantar o hino. Sensacional. Depois tem que cantar a musiquinha lá da Homem e o Mengão. É. Era isso que estava postado. Então, vou ter que pagar. Vamos lá. Obrigado aí, Ramon Dias. Valeu mesmo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer ver-no brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. E o quê? Na regata ele me mata, me maltrata, me arremata. Que emoção no coração. E o quê? Consagrado, no gramado, sempre amado, o mais cotado. Nos Fla-Flus, é o ai, Jesus. Vamos, 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 vamos. Eu teria... O quê? Um desgosto profundo se faltasse... O quê? O Flamengo no mundo, ele vibra, ele é fibra, muita vibra. Já pesou o Flamengo até morrer? Eu sou... Ai, meu Deus do céu, é a última que eu tenho que parar. Oh, meu Mengão, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro, a alegria de ser rubro-negro. Cante comigo. Cante comigo, Mengão. O quê? Acima de tudo. Rubro-negro. Flamengo. Cante comigo. Tá aí, empilhado, paguei essa porra dessa aposta aí. Obrigado aí, Ramon Dias. Héctor Hernandes, no jogo da ida. Sensacional. Um a mais. Bom demais, bom demais. Obrigado, Ramon Dias. Aposta perdida, aposta paga. Aqui é homem, porra. É não nós. E eu finalizo o vídeo. Lógico, essa imagem aí, o Benja trajado com o manto sagrado. Olha só o sorriso no rosto dele, né? Ele até sorriu, tá mais feliz, tá mais leve. O que acontece quando a pessoa se veste de rubro-negro, se veste com o manto sagrado, se veste com o manto do Flamengo, cara? Não tem essa. Não tem essa. Hoje o dia do Benja vai ser um dia melhor, vai ser um dia perfeito, porque ele se vestiu de Flamengo, cantou o hino mais lindo desse mundo, ainda na sequência, ó meu Mengão, eu gosto de você. Sensacional. Aposta paga. É isso aí. Apostou, perdeu, tem que pagar. Não tem essa. Então, meus amigos, curtiram? Gostaram de ver o Benja se dando mal? Ou melhor, se dando bem, né? Então, já deixa os comentários de vocês aí embaixo e também as curtidas de vocês, beleza? Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Até a próxima e saudações.